Vamos entender a diferença entre o quadrinho europeu e o quadrinho americano. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui. E atendendo a pedidos da galera nos comentários dos últimos vídeos, eu resolvi fazer um vídeo explicando as diferenças principais entre o quadrinho americano e o quadrinho europeu. A galera do Brasil acaba não conhecendo muito o quadrinho europeu, porque, enfim, diversos fatores fazem com que ele não chegue no Brasil com tanta facilidade quanto o americano. Mas tem muita coisa legal aqui e tem bastante diferença entre os dois mercados. Eu tô aqui com o quadrinho europeu e o quadrinho americano pra gente fazer uma comparação e entender as diferenças entre eles. A primeira coisa que a gente percebe é que o europeu é bem maior, né? O formato europeu tem cerca de 1x4 de tamanho, seria 29x22cm, é quase 1x4. Enquanto o americano tem o formato americano, que o nome é esse, formato americano. Que ele tem, eu tenho até minha colinha aqui pra falar, porque são 6,625x10,25 polegadas. O formato americano, cara, os americanos, vocês... Enfim, é 17x26cm, aproximadamente. 17x26 contra 22x29. Outra diferença importante é o número de páginas. Enquanto o americano tem geralmente 32, isso aqui no caso é uma coletânea, então não se aplica, mas... Nas Estados Unidos eles vendem isso como revistinhas, como issues, que eles chamam, e eles têm cerca de 32 páginas cada um. Aqui, eles vendem sempre como álbuns, eles chamam de álbum, que é o livro, né? Esse livro. E ele tem geralmente entre 46 e 62 páginas, ele é maiorzinho. Outra diferença é a irregularidade que eles são lançados. Os americanos são lançados mensalmente, praticamente sempre, assim, são títulos mensais, né? Que eles chamam. Enquanto aqui é bem mais flexível. Eles geralmente lançam de 3 a 6 meses cada um. Então eles são um pouquinho mais grossos, mas eles levam mais tempo pra serem produzidos. Até porque, outra diferença é o modo como eles são feitos. Enquanto o americano tem uma linha de produção mesmo, tipo uma indústria, sacou? Tem o cara do roteiro, o cara do lápis, o cara da arte final, o cara da cor, o cara dos balões, o cara da... Enfim, geralmente tem várias pessoas envolvidas no processo. Já no europeu, as tarefas ficam mais aglomeradas em uma pessoa só. Geralmente, os autores de quadrinhos europeus são ou um único cara, ou uma dupla. Um cara que escreve e um cara que desenha. Raramente você vai ver mais gente do que isso envolvida. Inclusive, tem algumas editoras aqui que não aceitam trabalhos de duplas. Eles só aceitam trabalhos individuais, então aqui pra você trabalhar aqui você tem que fazer tudo, sacou? Enquanto nos Estados Unidos é muito mais específico. O cara pode ser um colorista, um letrista, um arte finalista. Isso também faz diferença na hora de pagar os artistas. Porque nos Estados Unidos eles são pagos por página. Então, pessoal, o cara é um arte finalista pra Marvel. Ele faz cinco páginas por semana, então ele é pago por cinco páginas a cada semana, sacou? Enquanto na Europa, eles geralmente pagam por livro. Então você faz um contrato com a editora, dizendo Ah, eu vou publicar o título tal e vou entregar pra você daqui a quatro meses. E aí você vai receber um adiantamento pra você poder sobreviver em quanto você tá fazendo. E quando você lança, você recebe a segunda metade do seu pagamento. É geralmente assim que funciona, então é bem diferente. Mais uma vez, porque nos Estados Unidos eles estão trabalhando com uma equipe, né? Que tá sendo paga com um salário. E aqui você tá pagando um artista, ou um escritor e um artista, pra trabalharem na casa deles por muito tempo. Então você paga, dá uma quantia pra eles e eles ficam vivendo com ela durante esse tempo. Outra questão legal são as editoras. Enquanto nos Estados Unidos existe essa disparidade monstro entre Marvel, DC e o resto, se bem que eu sei que hoje em dia não é mais bem assim, que a Image tá tomando um lugar de destaque bem grande, de outras editoras também tão se erguendo, mas ainda assim na cultura geral, né? No, sei lá, inconsciente coletivo das pessoas, todo mundo enxerga a quadrinha americana como Marvel e DC. E depois olha o resto. Enquanto aqui é um pouco mais diversificado. Eles têm várias, até porque o mercado aqui é um pouco mais antigo do que o americano, eles têm várias editoras grandes, entendeu? Então você tem Glenar, Delcor, Dargaux, L'Association, Casterman, tem várias editoras, todas elas muito fortes, entendeu? Ao invés de você ter duas grandes e outras, você tem várias que são grandes. Outra coisa que varia também são as temáticas. Enquanto nos Estados Unidos existe um grande foco em super-herói, obviamente eu sei que não são só super-heróis, eles também fazem quadrinhos de outros temas. Mas é inegável que super-herói é o carro-chefe da parada, sacou? Até porque Marvel e DC são super-heróis. Na Europa existe uma diversificação muito maior de gêneros, então o que você menos vê aqui é super-herói. Na verdade você classifica os quadrinhos aqui como se classificam temas de livros normais em outros lugares. Então você vai numa livraria de quadrinhos e você tem a sessão de policial, a sessão de noir, a sessão de fantasia, a sessão de histórico, de, sei lá, de infantil. Então é como se fossem livros normais, só que são quadrinhos, então eles têm muito mais diversidade e todos os estilos são igualmente aceitos, digamos assim. Na verdade eu diria que ficção científica e aventura são os que mais têm saída, mas isso é poupar por outra hora. Mais uma diferença, o letreramento. Nos Estados Unidos eu diria que em 99% dos livros tem a letra feita no computador. Então tem um cara que vai pegar o texto escrito pelo roteirista e vai digitar e encaixar nos balões no computador. Enquanto na Europa, 99% dos livros, não, 99 não, 90% dos livros são feitos manuscritos. Então o artista quando está desenhando a página, ele coloca os balões em desenho e ele manuscrito escreve, desenha as letras, sacou? Então a letra faz parte do desenho da página. Isso é uma questão cultural, porque eu não acho que seja um melhor que o outro, na verdade. É que aqui eles dão muito valor a isso, ao texto manuscrito. Tanto que o quadrinho que eu estou fazendo aqui está sendo feito com texto manuscrito. Outra diferença também são as cores. No mercado americano, geralmente, as cores são feitas digitais. Então depois que o artista faz a arte final, ele passa para o colorista e o colorista pinta digitalmente. Enquanto na Europa, existe um valor muito maior em quadrinhos pintados tradicionalmente. Então aquarela, guache, geralmente é aquarela, na verdade. Tem lápis de cor, às vezes, mas a maior parte deles do mainstream é aquarela por uma questão de preferência. Mais uma vez, eu não acho que seja um melhor do que o outro. É gosto. Até porque tem quadrinhos pintados digitalmente que são incríveis e quadrinhos em aquarela que são incríveis. Assim como quadrinhos em aquarela que são ruins e quadrinhos digitais ruins. Então realmente é uma questão de gosto. O mercado aqui tem mais paladar. Paladar. Gosta mais de quadrinhos em aquarela, pintados tradicionalmente, enquanto o mercado americano preza mais a cor digital. Mas uma diferença no formato, esqueci de falar. Geralmente, como os Estados Unidos têm esse formato de isho, são revistinhas, então eles têm paperback. É uma folha, tipo um cochê mais duro na capa. E quando tem uma coletânea, tipo essa aqui, é paperback, que são esse papel cartão. Enquanto na Europa, eles só lançam álbuns em capa dura. Quase sempre. Em cada das ações, que são tipo as revistas que eles têm aqui, que são meio que revistas com pequenos previews, tipo algumas páginas de vários títulos, pra galera conhecer novos títulos e tal. Isso rola aqui. Eles são revistas, né? Mas quando é um livro mesmo, quando é um título colecionável, que o cara bota na prateleira e tal. Tipo esse aqui, o número 1. Então você tem capa dura. Sempre, sempre. E é isso. São bastante diferenças, na verdade. Eu sei que eu estou generalizando. Eu sei que isso não se aplica a todos os títulos. Eu sei que existem exceções, tanto no mercado europeu quanto no mercado americano. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é o mainstream, sacou? O que você mais vê no mercado europeu e no mercado americano. E é curioso porque na Inglaterra, apesar de ela estar na Europa, ela tem muito mais proximidade com o mercado americano do que com o mercado europeu. Quando eu digo mercado europeu, eu estou me referindo ao franco-belga, que é o grande expoente do mercado europeu. Não que não tenha quadrinho na Alemanha, em Portugal, nesses outros todos. Mas as escolas, digamos assim, de quadrinhos mais proeminentes, acho que essa é uma palavra que se aplica, seriam a americana e a franco-belga barra europeia. E essas diferenças se aplicam a essas dúvidas, entendeu? No caso da Inglaterra, como eu estava falando, ela tem muito mais proximidade. Você encontra o mercado americano lá. Lá você compra isso, você compra isso aqui. É basicamente a mesma coisa. É raro você ver isso aqui. Quando você vê isso aqui, é importado da França, sacou? E é isso, galera. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Tem muito quadrinho legal europeu que, infelizmente, não chega no Brasil. Eu queria que chegasse mais porque é muita coisa boa de verdade. Se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre mercado europeu, sobre como funcionam quadrinhos aqui, bota nos comentários. Eu vou tentar fazer mais vídeos desse explicando como funciona o mercado aqui, se vocês tiverem interesse. Então bota nos comentários e no que eu puder ajudar, eu estou aí. E é isso, galera. Curte, comida, compartilha, se inscreve. Se for da internet, todo mundo já sabe. E, no mais, aquele abraço. Valeu!